Tudo começa na sexta-feira, a gente acordou e tinha um outro cachorro na nossa casa, além do Boris, que é um cachorro que a gente tem, que é bastante idoso, um excelente cachorro, mas que já tá velhinho, então ele não gosta muito de brincar e tal. E tinha um outro cachorro em casa, um cachorro pequeno, um pincher, se não me engano, não entendo muito de ratas de cachorro, um cachorro brincalhão, um cachorro bem animado, mas bastante sujo e, sabe, com fome. Quando foi colocada a ração pra ele, o bicho devorou a ração, devorou a comida, porque ele tava com muita fome. Eu não sei exatamente de onde esse cachorro veio. A gente procurou os donos deles em volta dos vizinhos, tentou achar com as pessoas que moram perto, até mesmo nos grupos da cidade, no Facebook, não encontramos ninguém que fosse dono desse cachorro. A impressão que a gente tem é que ele pode ter vindo de muito longe ou tenha sido abandonado longe, realmente não tinha onde ficar. A gente sabe que a rua não é um lugar legal pra um animal, ainda mais um animal que foi criado numa casa. Ele era, muito evidentemente, era um animal doméstico, não era um animal acostumado a viver na rua. E a gente passou a cuidar desse cachorro e recebeu o melhor que a gente tinha. Recebeu uma excelente ração, um excelente lugar pra dormir, sabe, foi cuidado. Até alguns cuidados veterinários que a gente achou que ele precisava, foram dados nesses poucos dias que ele ficou aqui conosco. E aí num dia pela manhã, quando a gente estava saindo pra ir pra nosso encontro, pro nosso culto, no domingo cedo, a gente não viu o cachorro, a gente achou que ele estava dormindo. Nós saímos com o carro e quando nós chegamos lá fora, fora já do portão, ele estava comendo comida do lixo. Ele tinha fugido de casa e tinha rasgado a lixeira pra comer comida do lixo. Cara, como essa história lembra a minha própria história? Porque ele recebeu todo o cuidado e toda a atenção que ele precisava, mas mesmo assim ele encontrou um motivo dentro dele pra sair de casa, pra sair do lar e ir comer lixo na rua. Nós éramos como esse cachorro. Abandonados, desrespeitados, desvalorizados, desnutridos, adoecidos, deixados pra morrer. Nós estávamos condenados à morte. Não tinha nenhum tipo de benefício, o mundo não queria dar nenhum tipo de benefício pra nós. Até aquelas coisas que a gente achava que eram boas, na verdade eram armadilhas, eram comida envenenada, eram como se fossem boas bolsas de lixo da onde a gente se alimentava. E da mesma forma como esse cachorro encontrou um lar e pessoas interessadas em cuidar dele, nós encontramos a igreja, nós encontramos a nossa família em Deus, que tem interesse sincero em nós, na maioria dos casos. Eu vejo muitos de vocês criticando as suas igrejas e reclamando das suas igrejas locais, reclamando do ambiente em que vocês cresceram. E talvez até com alguma razão, porque nenhuma igreja é perfeita. A minha igreja não é perfeita. Eu sou um péssimo pastor. E, cara, não tem motivos pra eu acreditar que a minha igreja um dia vai ser uma igreja perfeita, pra eu ter essa expectativa a respeito dela. Não tem motivos pra isso. Mas a igreja é um lar que nos acolhe. E onde, mesmo que não seja o melhor possível, mesmo que o seu pastor não seja o melhor pastor das galáxias, não seja o iô da teologia, não seja o mestre chifu da exposição bíblica, o mestre kami do cuidado, sabe, pessoal, mesmo que ele não seja o senhor miagui do ensino bíblico, da escola bíblica dominical, ele é um bom mestre na sua vida. E ele tem interesse real em cuidar de você. Mas nós somos comedores de lixo, inveterados, essa é a nossa essência. A gente quer sair de casa e comer o lixo que tem fora. Quando eu digo que a igreja é um lar, a igreja é uma casa que nos acolheu, eu não tô falando das quatro paredes. Eu não tô falando da estrutura institucional, até porque eu não entendo igreja como sendo o CNPJ. Eu entendo igreja como sendo aquela comunidade que se reúne em torno do Cristo e que juntos vocês comungam coisas. Pessoas que não sabem fazem parte da minha igreja e eu faço parte da igreja delas. Deus tem um povo e esse povo se reúne em torno de um algo comum, que é Cristo. Mesmo que não esteja reunindo nos mesmos lugares, mesmo que não tenha exatamente a mesma teologia ou as mesmas práticas, eles fazem parte da mesma igreja. Agora, essa comunidade local, pequena ou grande, numerosa ou vazia, com muitos pastores ou com poucos, um cara que faz tudo, com uma banda linda ou com um cara no violão, um cara no pandeiro. Cara, isso é um ajuntamento onde pode haver essa divisão de alimento vindo de Deus, onde pode haver comunhão, onde pode haver cuidado, desde que você se posicione pra receber esse cuidado e desde que as pessoas que estão ali pra cuidar de você tenham essa disposição. Eu acho muito, muito raro que não haja, que você tenha um pastor que não tenha vontade nenhuma de cuidar das pessoas e que esteja ali só pelo dinheiro. É muito, muito raro. E se tiver, isso não é uma igreja, isso é uma fantasia de igreja e você deve sair desse lugar. Você deve procurar uma igreja bíblica pra você se reunir. Se você está vivendo essas coisas que eu estou citando aqui e mora aqui perto da cidade do Guará, do Distrito Federal, venha visitar a nossa comunidade. Venha fazer uma visita pra mim aqui no meu estúdio, venha fazer uma visita aqui no nosso escritório ou mesmo na igreja, nas nossas reuniões. Nós vamos tentar mostrar pra você o que é uma vida de igreja mais saudável, embora não perfeita, mais saudável. Mas nós, mesmo tendo essas coisas, seja na nossa casa, com os nossos pais, seja na nossa igreja, com as pessoas que comungam conosco, seja no nosso círculo de amigos, a gente quer ir pra longe. A gente quer ir comer o lixo da lixeira do vizinho. Nós somos como esses cachorros que acostumaram com a rua, que viveram na rua tanto tempo, que apreciam mais o gosto do lixo do que da comida de verdade. E aí quando você recebe cuidado, amor, apacentamento, acolhimento, você estranha e você quer viver essa vida vadia, essa vida dupla, essa vida de, ah não, agora eu estou aqui, ah, mas eu consigo sair, aí vai pra fora, aí come, entre aspas, a comida santificada de uma vida de igreja normal e saudável e logo depois já está fazendo coisas imorais e coisas injustas e se alimentando daquilo que vai estragar o seu paladar e que vai danificar a sua alma eterna colocando cada vez mais peso de pecado e problemas na sua consciência. Você é esse vira-lata, eu sou esse vira-lata que tem predileção pela rua e pelo lixo. Nós amamos aquilo que nos destrói, nós de certa forma, depois da queda, nos tornamos apaixonados pela morte e obtemos prazer naquilo naquilo que está enraizado no mal e nós queremos provar o sabor amargo do pecado porque todo paladar se acostuma. Se você comer comidas detestáveis a vida inteira, amargas a vida inteira, você vai passar a achar que o amargo é o sabor que te apetece, o sabor que você gosta, mas é simplesmente um paladar danificado, simplesmente um paladar destituído da capacidade de perceber a beleza e o sabor verdadeiro. Você que faz isso, eu quando faço isso, sou um cachorro vira-lata, que mereço mesmo passar mal pelas coisas que eu como e que mereço mesmo o sofrimento que advém da minha falta de fidelidade ao meu lar em Jesus Cristo. Eu mereço passar mal, adoecer, sofrer na minha consciência e sofrer com as consequências dos pecados que eu cometo quando eu estou fora da presença de Deus. É justo que eu sofra, é justo que eu seja agredido pela minha própria incoerência. Isso não é só comigo, é com você também. Quando você se afasta do seu lar, se afasta da sua casa e decide viver fora do lugar que Deus te colocou, você é um cachorro vira-lata que vai morrer por causa da ingestão de comidas inadequadas, por causa de uma vida enamorada da morte. Graças a Deus, esse cachorrinho foi salvo. Ele foi colocado de volta para dentro de casa depois de uma certa repreensão. E ele está a caminho de um novo lar. A história desse cachorro não termina, porque nesse novo lar ele pode continuar fugindo. Eu espero que ele não consiga fugir. Eu espero que ele fique bem preso, bem colocado dentro de um lar e que esse lar seja seguro o bastante para não permitir a saída dele. E eu gostaria que isso acontecesse conosco também. Que Deus colocasse os jovens e adolescentes dessa geração em boas casas, em boas igrejas e erguesse muros bem altos em torno deles. Porque existe um clamor para derrubar muros. E esse clamor é sincero quando se trata de derrubar muros para comungar da vida de outros irmãos. Para você que anda nessa comunidade A, queira conhecer os irmãos da comunidade B e aprender com eles. Nesse caso, a gente pode ter comunhão. Mas aí é dentro da igreja de Deus. E dentro da igreja de Deus não existem muros. Os muros não estão na igreja. Não existem muros entre as igrejas. Existem muros nas consciências e na nossa capacidade de nos relacionar. O muro não é da igreja. O muro não é entre as igrejas. O muro é entre as pessoas que pertencem à igreja. Mas muitas vezes quando nós falamos de derrubar muros, é porque nós queremos uma vida mais fácil, onde a gente consiga comer o lixo sem ser importunado por ninguém. Vai saber o que estava na comida que esse cachorro provou. Vai saber o que tinha naquele lixo que ele comeu. Ele podia, de repente, ingerir caco de vidro ou qualquer coisa assim que as pessoas misturam a comida no lixo. É assim que nós nos alimentamos no mundo, com lixo misturado, com lixo de diversas origens, com lixos desgraçados, com lixos que vão destruir a nossa capacidade de nos nutrir e vai estragar o nosso paladar e também pode nos adoecer. A nossa percepção das coisas de Deus vai ficando cada vez mais entorpecida, denegrida, destruída. Você não tem mais vontade de ler a Bíblia, de orar, de cantar as canções cristãs, de viver na presença de Deus e você passa a abraçar com cada vez mais liberalidade aquelas coisas que ofendem a Deus. Porque você é um cachorro vira-lata, que fica comendo lixo fora de casa, enquanto Deus deu para você um lar bom e saudável e agradável. Mas você é um vira-lata. Eu sou um vira-lata. Somos crentes em processo de nos tornar cachorros vira-latas em grado. Graças a Deus pelas igrejas que têm bons muros e que protegem dentro desses muros as pessoas. Se a sua igreja tem bons muros, agradeça a Deus. Se a sua casa tem bons muros, se seus pais são pais severos, que controlam bem os seus passos, que observam bem as suas amizades, que cuidam bem das pessoas com as quais você se relaciona, as coisas que você assiste. Se os seus pais se importam com o que você faz e te dizem não algumas vezes, talvez os seus pais estejam impedindo que você se torne um cachorro ainda mais vira-lata do que você já é. Eu lembro muito mais dos nãos que eu recebi e eu sou muito mais grato a Deus pelos nãos que eu recebi do que pelos sims. Porque os sims me fizeram avançar. Os nãos me impediram de voltar atrás. E atrás de mim tinha sempre um abismo. Porque foi de um abismo que eu saí. Eu estou avançando em direção ao reino de Cristo. Mas todos nós fomos tirados do reino das trevas. E estamos avançando para o reino do filho e do seu amor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei e de deixar um comentário para mim. Você pode me procurar nas minhas redes sociais. No Facebook e no Instagram. E se você gostou bastante desse conteúdo e gostaria de contribuir para que ele continue sendo produzido, acesse o meu Patreon. patreon.com barra David Mesquita. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.